Música A presença de cada um de vocês que estiveram aqui, né, desde o início do evento E não tenho dúvida, foi um grande evento hoje na história do movimento Banda de Vampar Principalmente pela trajetória, né E assim eu gostaria de convidar as corporações Nova da Bahia, Falcões da Ilha, Fancruz, Mamucine e Fancor Por favor, dê um pra cá Por favor, gente Leões da Bahia de Cambêas, Fancruz de Cruz das Almas Leões da Ilha de Taparica Vamos seguir o São Francisco do Pônio E Fancruz de Salvador Venham pra cá Por favor, dê um momento Então foi o momento de vocês, tá certo? Quero agradecer a cada um de vocês Tá certo pelo trabalho que vocês me envolveram E pra gente foi muito feliz hoje, né De o discurso de cada dirigente De cada instrutor De cada aluno Tudo aquilo que vocês fizeram, né E independente do resultado Todos vocês são campeões Por estarem aqui E vocês são merecedores de vocês Tá certo? E assim eu gostaria de agradecer também A Corporação Olímpica Na pessoa do Presidente Gomes Por a gente já ir E todo o que vocês hoje Fizeram em grande evento, tá certo? Agradecer também A Prefeitura Municipal de Verdade Tá certo? Que mostrou assim Uma gestão participativa Uma gestão que gosta de comprar E demonstrar, né Anualmente investimentos Diretos Para todas as corporações Todos os projetos Que busca nas escolas E só tem que ganhar Para o pessoal de Verdade Tá certo? Então eu digo a vocês Tá certo? E a ONG da Bahia Cadê vocês? E a ONG? E a ONG tá aí? Qual a corrida aí? A ONG tá aí? Já foi? O cabelo agora O cabelo tá no creme, né? FANTRUZ Cadê a bruxinha? A bruxa da Bahia Cadê? FANTRUZ Cadê FANTRUZ Embora E com a gente É precioso Para vocês também A galera da ONG Cadê vocês? Estourados, viu? Que forte Graças a vocês aí Que vocês estão trazendo Nossa vida Primeiro de muitos, viu? Tá certo? FANTRUZ Tá aí Nosso querido Alguém do Barata Alguém do Barata Tudo Obrigado por estar aqui Nos representando Uma fantasia Com o O seu corpo da EG Tá certo? FANTRUZ Cadê vocês? BICO Cadê vocês aqui Tivico Ibário Romula Luciano Todo mundo aí Tá certo? E assim gente, ó Vamos lá Vamos conversar Entre a gente Porque aqui O negócio é diferente Eu sei que é emoção A adrenalina Tá a flor da pele Mas assim O mais difícil Vai continuar dizendo Todos vocês São merecedores São vitórios Independente do resultado Não vai merecer Nenhum dos cinco trabalhos Estão aqui esperando Normalmente Tá certo? Volta pra casa E vamos continuar Nosso campeonato E o nosso campeonato Só começa Tá certo? É a primeira de muitas Pra ter a atenção Vim pra primeira vez Tá certo? E agora Vai pra vocês Viu? Silêncio Viu? Porque chegou a hora A grande emoção Tá certo? Segura a emoção Vamos respeitar Quem vencer Vamos respeitar Que não somos inimigos Somos concorrentes Somos amigos Que fazemos música A educação Passar o silêncio E pelo menos Um modo lindo Vai me chamar Da parede Se for emoção Silêncio Que vai me chamar Foi O que vai me chamar O que vai me chamar Rua! 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 Nós ouvido o presidente do meu Sobacuritária do primeiro lugar, a Neon Carlinhos! A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.